A vítima foi identificada como Johnny Duarte de Almeida, de 40 anos. Um homem trabalhava como pedreiro em Manacapuru, local em que o crime foi registrado. Segundo informações da polícia, Johnny foi assassinado com uma facada na região do peito, desferida pelo próprio amigo após uma discussão. Os homens estavam consumindo bebidas alcoólicas quando o crime aconteceu. O suspeito deste crime fugiu, mas já foi identificado e segue sendo procurado pela polícia. O corpo de Johnny foi removido para a sede do Instituto Médico Legal. Ainda segundo informações da polícia, essa não foi a primeira vez que os homens se desentenderam. Naine Castelo Branco, para o Grupo Diário de Comunicação.